Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Compass 4XZ que chegará aí como o primeiro eletrificado da marca no Brasil. Então a gente vai ter que comentar tudo que já sabemos sobre ele, tá? E provável data, lançamento, período de lançamento, né? Mas enfim, antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos nesse primeiro semestre. Então conto muito com a ajuda de todos, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O modelo híbrido plug-in será revelado dia 4 de abril e combinará o motor 1.3 turbo com o próprio suor elétrico, né? Então ele vai ser mais forte ainda. A Jeep não deve demorar mais do que poucos dias para entrar de cabeça no segmento de veículos eletrificados aqui no Brasil. No próximo dia 4 de abril, data chamada pela marca do dia 4x4, né? Dia 4 do mês 4, será apresentado o aguardado Compass 4XZ híbrido do tipo plug-in já vendido lá na Europa e que será o primeiro modelo do tipo híbrido, né? Da marca aqui no nosso mercado brasileiro. Chegará para ocupar o topo da gama do SUV e rivalizar aí diretamente com o Toyota RAV4 híbrido, tá? E acredito, já adianto. Vai vender muito mais. Em novas imagens, a Jeep confirma detalhes do design e adianta que o Jeep 4 Compass 4XZ para o Brasil terá rodas pintadas em gloss black e logotipo no capô, lateral e porta-malas contornados pela cor azul. Já na traseira, o emblema 4XZ seguirá o mesmo padrão e terá a última letra pintada em igual tom de azul para reforçar a presença aí da tecnologia híbrida, diz a própria marca, tá? Outra diferença serão os faróis full LED com design exclusivo e paralamas pintados na cor da carroceria. Então, basicamente, galera, vai ter sim exclusividades em relação ao Compass 4XZ, tá? Em questão de design, motorização é óbvio, né? E itens provavelmente também, tá? Então vamos ter aí bastante mudança, o que é legal para dar o ar de exclusividade para quem adquirir um carro como esse. Vamos falar da mecânica. O conjunto híbrido terá tração integral diferente do tradicional, chamado pela marca de E-AWD. Enquanto o eixo dianteiro será alimentado pelo motor 1.3 turbo, o eixo traseiro será tocado por um motor elétrico que, trabalhando sozinho, chega até 50 km de autonomia. A potência combinada fica na faixa de 240 cv na versão topo da gama e se vier a versão um pouco mais barata, que eu acho difícil, pode ser também de 180 cv do 1.3 mais 60 do EV, tá? E 190 nos acabamentos de entrada, que respectivamente é 130 cv no motor 1.3 turbo, então eles dão uma enfraquecida no motor, né? E 60 cv no híbrido. Então pode ser 240 e 190 cv. Acredito que venha na versão 240, justamente para justificar o valor mais caro. A recarga da bateria de íons de lítio e capacidade de 11,4 kWh será feita pelo motor a combustão ou por tomada, né? Por isso ele é plug-in e com tempo estimado de 3 horas no modo rápido. A expectativa é que apenas a versão mais potente seja oferecida por aqui, logo, a versão de 240 cv. Neste caso, dados de fábrica indicam aí uma aceleração de 0 a 100 em 7,3 segundos e velocidade máxima de 200 km por hora. Preços ainda são desconhecidos, tá? Então vamos ficar devendo nesse vídeo. Mas devem girar em torno de 250 mil ou 280 mil reais. Diferente do restante da linha do Compass, o 4XE será nacional, não será nacional, perdão, né? Vai bem importado. Da no caso de Melfi, lá da Itália. Por isso, tem que vir na versão já topo de linha, né? Pra justificar o valor alto da importação. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal, né? Dia 4, vamos ter novidades aqui pra vocês no mais tardar dia 5, beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até mais. Valeu!